E hoje o comentário fica por conta do padre Walter Pereira da Silva, lá da Diocese de Patos de Minas, Minas Gerais. O tema de hoje é a virtude da humildade. Vamos ver. Olá telespectadores, hoje gostaria de falar da virtude da humildade. O que é a humildade? Nosso Senhor Jesus Cristo disse no Evangelho que Ele não veio para ser servido, mas para servir. O poder e a autoridade dos pais, dos líderes religiosos deve ser sempre servir, amar e servir. Amar como Jesus Cristo amou significa doar o melhor de si para a pessoa amada. Claro, também para a pessoa que ainda não é amada, porque todos nós cristãos somos convidados a amar todos, a ser justo com todos e de modo especial ir em busca daquela ovelha perdida. Talvez daquela ovelha que ainda não está vivenciando o caminho do amor, da humildade, da dedicação. E assim estas ovelhas necessitam do nosso testemunho de humildade. Ser humilde significa deixar que o outro seja, respeitar a sua individualidade, quem sabe em suas dificuldades de crescer o amor e também na humildade e no serviço. Nosso Senhor Jesus Cristo disse, se alguém quer ser grande, que seja o menor de todos, que seja aquele que serve a todos. Aí sim, nessa hierarquia, nós podemos dizer, eu, para ser um bom cristão, para ser uma boa cristã, preciso urgentemente desenvolver no meu coração a virtude da humildade. Aprendamos com o nosso Senhor Jesus Cristo e sejamos firmes e determinados na arte de viver essa grande virtude. Um grande abraço a todos.